Olá Arthur, bem-vindo a videoaula de Geografia. Hoje nós vamos estudar mais alguns conceitos da cartografia, começando pelos elementos de estudo da cartografia que constam em mapas. Os três principais elementos, escala, legenda e orientação do mapa. Então, quando nós temos um mapa, geralmente, temos escala. Dois tipos principais de escala para nos indicar a dimensão que o mapa tem na vida real. Porque o mapa ali é apenas uma representação reduzida de algo muito maior, que é um território. E para representar quantas vezes essa representação foi diminuída, a extensão territorial que ela representa na realidade, nós utilizamos a escala gráfica ou a escala numérica, as duas mais comuns. A escala gráfica utiliza, então, desse tipo de representação aqui. Se você vir num mapa, algo parecido com isso, então uma sequência de números com uma barrinha embaixo, você sabe que é uma representação em escala gráfica. Então, aqui, cada quadradinho desse aqui, por exemplo, daqui até aqui, representa um centímetro do mapa. E cada centímetro do mapa equivale a 250 metros no terreno. Então, vamos imaginar que um mapa tivesse essa escala aqui. Cada centímetro dele representaria 250 metros. A gente tem também a escala numérica. A escala numérica apresenta um 1, um centímetro em comparação ao tamanho real. O 1 representa a área do mapa, onde tem um centímetro do mapa. E aqui é uma fração, 1 sobre 50 mil. Então, um centímetro do mapa representa 50 mil centímetros no mundo real. Vamos ver aqui exemplos em mapas. Um mapa com escala gráfica, por exemplo. Temos aqui esse mapa da Espanha. Cada centímetro, o mapa com escala gráfica, cada centímetro desse mapa representa 190 quilômetros. Então, se a gente medir daqui, de Sevilha até aqui, mais ou menos, dá um centímetro, eu tenho 190 quilômetros. Daqui pra cá, deve ter uns 2 centímetros. Então, tem o quê? Esses 380 quilômetros, que é o dobro. E assim, sucessivamente. Agora, um mapa com escala numérica. Temos aqui o mapa do Brasil. Cada 1 centímetro dele representa 25 milhões de quilômetros. Então, 1 centímetrozinho aqui quer dizer... Quilômetros não. Esse caso aqui, quando é escala numérica, é centímetros. 1 centímetro representa 25 milhões de centímetros. Como é que eu passo esses centímetros para quilômetros? Basta eu cortar 5 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 250 quilômetros. Então, 1 centímetro aqui no mapa, desse mapa, equivaleria a 250 quilômetros. De centímetros, para quilômetros, corto 5 zeros. Mesma coisa aqui, nesse mapa de São Paulo. 1 centímetro dele equivale a 4 milhões de quilômetros. Então, para eu transformar esses 4 milhões em 4 milhões de centímetros. 1 centímetro aqui nesse mapa, então 1 centímetro vale 4 milhões de centímetros. Para transformar em quilômetros, eu corto 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, eu vou ter 40 quilômetros. Ok. E é muito longe isso. Bom. O outro elemento da cartografia a ser estudado é a legenda dos mapas. As legendas são significados dos símbolos que existem em um mapa. Esses símbolos podem apresentar-se de diversas cores, ícones, achuras, pontos, linhas e outros. Alguns desses símbolos apresentam padronizações, como o azul para representar a água, o verde para as florestas e as áreas verdes. E áreas verdes, linhas com traços para representar ferrovias. Aviões para representar aeroportos, entre outros inúmeros exemplos. Aqui eu tenho um mapa político do Brasil simples, que mostra a divisão em regiões. A parte verde está representando a região norte, a laranja é a região nordeste, a amarela é a região centro-oeste, a parte vermelha é a região sudeste, a parte azul é a região sul. Então, esse mapa aqui utiliza as cores na legenda para identificar para a gente as regiões do país. E aí, existem diversos tipos de legenda, para indicar relevo, indicar florestas, aeroportos, muitas coisas. É sempre bom olhar bem para a legenda e ver o que ela está explicando, para você entender o mapa. O mapa também apresenta a orientação, para você, onde é que está o norte, onde é que está o sul, o leste e o oeste. Aqui a gente tem um mapa, eu coloquei propositalmente, ele virado assim. Porque a gente tem aqui, a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, geralmente, fica o norte para cima, mas aqui, se você virar a cabeça para a esquerda, você vai ver a rosa dos ventos na posição normal. O norte para cima, o sul para baixo, o leste para a direita, e o oeste para a esquerda. Mas aqui eu virei, porque se você virar o mapa, se você está aqui, eu estivesse aqui bem em pé, olhando aqui nessa direção, o norte ia continuar saindo para cá, o leste ia continuar saindo para cá, e o leste para lá. Então, a gente está na região norte, para onde está apontando a rosa dos ventos? Aqui para o N da região norte. Agora, se você virar para cá, nessa direção aqui de cima, se você ficasse aqui, o norte ia continuar saindo norte, é porque ele continua apontando para lá. Então, a rosa dos ventos nos indica a posição leste, oeste, sul, norte dos mapas. Então, terminando os elementos da cartografia, vamos estudar um pouco do movimento de rotação da terra. A terra, faz o movimento de rotação que dura cerca de 24 horas. Essa rotação, ela dá a volta nela mesma, e essa volta que a terra dá em torno de si mesma, então, em torno de si mesma, é de 24 horas. Quando ela dá a volta em torno de si mesma, os raios solares incidem sobre o globo de maneira desigual. Então, o momento, essa parte do planeta pode estar virada para o sol, depois ela se move, depois essa parte, essa parte, essa parte. Convencionou-se que a contagem começaria a partir daqui, do mais 12. aqui tem a Indonésia, o Alasca, aqui o final da Rússia, o início do Alasca. Então, aqui, enquanto as luzes solares incidem por aqui, vão chegando para cá, aqui do leste, direto lá para o oeste, do oriente para o ocidente. Então, aqui, 12 horas, aqui, 11 horas. Se aqui fosse realmente 12 horas, aqui vai ser 11, aqui vai ser 10, aqui vai ser 9. É a divisão do planisfério, do globo, em 24 faixas, onde cada uma representa um fuso horário. Nós estamos aqui, na faixa menos 4. Então, toda vez que a gente tiver, em relação, tiver calcular o nosso horário em relação a outro lugar, a gente vai ver quantas vamos nos posicionar em relação a esse lugar para saber a hora. O ponto 0 é o meridiano de Greenwich. Aqui nesse ponto 0, se eu for vir para o nosso fuso horário aqui, 1, 2, 3 e 4, a gente vai ter andado 4 casas para a esquerda, menos 4. Então, se aqui for meio-dia, aqui vai ser 8 da manhã. Eu diminuo 4. Mas se eu estiver comparando aqui, que é onde você estava, onde você está agora, na verdade, eu estou aqui em Manaus, no menos 4, você está em São Paulo, no menos 3. Então, aí é uma hora a mais que vocês têm. então, se aí for as 18 horas, aqui vai ser 17, que é menos 1, depois menos 1, menos outro. Você tem que se orientar. Se aqui for, e tá, se aí, então, são 18 horas, aqui, no Greenwich, aqui em Londres, vai ser, vou ter que adicionar mais 4, né? Não, mais 2. 1, 2, 3. Então, 18, 19, 20, 21 horas. Então, quanto você conta para a esquerda, você diminui as horas. Se você conta para a direita, você aumenta a hora. cada faixa, você aumenta uma hora a mais. Ok? Os fusos horários do Brasil, especificamente, nós temos, principalmente, 4 fusos. Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Menos 2, que pega aqui alguns estados do Nordeste e a ilha de Fernando de Noronha. Menos 3, que pega a maior porção, tanto do Nordeste, quanto do Centro-Oeste, aqui e do... Não, pequena parte do Centro-Oeste e grande parte do Sudeste. O Sudeste todo está no menos 3. Um pedacinho de São Paulo, que está... do Estado, que está... Não, se tiver bem pouquinho, que está aqui no menos 4. Mas, ó, todo o Sudeste está no menos 3. Centro-Oeste aqui. Brasília, Mato Grosso, estão tudo aqui, mas no menos 4. O Sul está entre menos 3 e menos 4. Já aqui no menos 4, a gente tem o Amazonas, é outro... Amapá, Roraima, Rondônia. O Acre já está a maior parte dele no menos 5. Então, se aqui, ó, nessa faixa de terra for 5 da tarde, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 3 da tarde, sempre diminuindo uma hora para a esquerda, tá? Esse menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, são em relação ao meridiano marco 0, o meridiano de Greenwich lá. Lá é 0, aí vai diminuindo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bom, o horário de verão. Existe um fenômeno que ocorre por causa da translação do movimento da terra ao redor do sol, que é chamado de solstício de verão, que é quando no hemisfério sul, os dias, durante o verão, que é mais no final do ano, os dias duram mais tempo, tá? No verão, os dias duram mais, existem uns 2 dias específicos que eles duram bem mais que o normal, então se chega a 7 horas da noite, tá claro, tá? Por causa disso, criou-se uma uma inovação, que é o horário de verão para economizar energia, porque as pessoas, no horário de verão, adiantam em 1 hora o relógio, então se é 18 horas que está marcando, as pessoas adiantam para 19, isso é um, através de uma lei, que é obrigatório acontecer. Com isso, as pessoas acabam passando mais tempo fora de casa, porque as horas, se chega a 8 horas da noite, 7 horas, 8 horas da noite, ainda está claro, porque o relógio foi adiado, isso faz com que as pessoas gastem menos energia, porque quando elas chegam em casa, já está tarde pelo relógio, então, elas gastam energia por menos tempo, por muito tempo se utiliza o horário de verão no Brasil, mas esse ano com o governo federal cancelou o horário de verão, devido a seus motivos, algumas pessoas sofrem para se adaptar, porque você perde uma hora do seu dia e acaba prejudicando seu sono e também, pelo que se conta, não estava tendo uma economia tão expressiva de energia quanto se esperava. movimento de translação da Terra, que é o movimento dela ao redor do Sol, então, a translação da Terra, movimento que a Terra faz ao redor do Sol, isso é uma distância de uma unidade astronômica, que representa 149 bilhões de metros, milhões e bilhões de metros é muita coisa. A translação completa ao redor do Sol, a volta ao redor do Sol, leva um ano, seja 365 dias, vírgula alguns dias que são acumulados para formar os anos bissextos, de 4 em 4 anos, acumulados para fazer o dia 29, um dia a mais. A velocidade média da Terra ao redor do Sol é de 29,78 quilômetros por segundo. Só ver uma coisa aqui, ok, está gravando, pensei que não estava gravando. Bom, consequência desse movimento de translação à Terra é as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, a desigualdade dos dias e das noites, então, alguns dias do ano são muito grandes, as noites também, alguns dias e vice-versa, isso devido ao fato da Terra ser um pouco inclinada, então, o norte, o hemisfério norte às vezes está mais inclinado para o Sol, às vezes é o hemisfério sul que está um pouco mais inclinado para o Sol, então, é, e por causa disso também as estações do ano, tá, ocorrem. E agora as diferentes paisagens terrestres. Bom, é, devido ao movimento de translação e da Terra ter algumas zonas térmicas, como vamos ver aqui, existem diversas paisagens diferentes por conta do clima diferente nas diversas faixas, então, aqui eu tenho a faixa equatorial, delimitada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, e com a linha do Equador, equatorial por conta do Equador, da linha do Equador, a faixa tropical aqui, entre o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico e os Trópicos, são faixas tropicais, aqui temos faixas temperadas e polares, a parte de cima. Quanto mais aqui para o centro do globo, próximo da linha do Equador, mais quente, né, porque essas partes tem mais incidência direta de raios solares, quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. Então, devido a isso, diversas paisagens diferentes surgem no planeta, porque não vai ter a mesma vegetação aqui no calor e a mesma no frio, cada vegetação é adaptada a um tipo de clima, tá, a um tipo de território, de terreno e ao tipo de terra. Então, nós temos, por exemplo, a paisagem equatorial, nas áreas de vermelho, que são presentes próximas à linha do Equador, paisagem mediterrânea, aqui próximo do mar mediterrâneo, paisagem tropical, mas aqui nos trópicos, próximo dos trópicos, temperada, nas regiões aqui mais acima dos trópicos, as regiões subtropicais, abaixo dos trópicos, paisagens subtropicais, clima frio, as áreas verdes, já próximas do círculo polar ártico, frio de montanha, em regiões montanhosas, aqui como no Himalaia, os Andes, cordilheira dos Andes, semiárido, em regiões aqui como o Nordeste brasileiro, boa parte da África e da Ásia, regiões polares, aqui bem no Polo Norte, regiões desérticas como no deserto do Saara, na Oceania, na Austrália e aqui no Chile, também tem deserto do Atacama. Bom, e para terminar, vamos estudar um pouco da representação do mundo político pela cartografia e aprender alguns conceitos fundamentais, conceito de povo, fronteira, território, estado, governo, país, nação, qual é a diferença entre cada uma dessas palavras, desses conceitos? Povo é um conjunto de indivíduos ligados a um determinado território por um vínculo chamado nacionalidade. No Brasil, por exemplo, a gente tem brasileiros natos que nasceram aqui e naturalizados que nasceram em outro país, mas foram naturalizados brasileiros. Povo é diferente de população, porque a população inclui todo mundo que está no território, então, tanto natos, naturalizados, estrangeiros, apátridas, que não tem pátria. Então, o povo representa esse conjunto de pessoas que vivem num território e que possuem um vínculo com esse território, uma relação com esse território chamado nacionalidade. Então, se perguntam de você qual a sua nacionalidade, você é brasileiro, você faz parte do povo brasileiro. Fronteira é uma faixa de encontro entre dois países, não é simplesmente o limite de terra, mas é uma transição entre a cultura ou geográfica entre dois países. Território é o espaço que foi delimitado pelas fronteiras. Não necessariamente as fronteiras são visíveis. Alguns países são separados por rios, por exemplo, que são fronteiras visíveis, como os Estados Unidos e o México, que são separados pelo Rio Grande. Mas, às vezes, essa fronteira está apenas no mapa, e lá elas não estão delimitadas. O território é delimitado por uso de fronteiras e ele se consolida a partir de uma expressão ou imposição de poder, e esse poder é representado pelo Estado e pelo governo. O Estado é um conjunto de instituições políticas, administrativas que organizam um espaço, um povo, uma nação. e para um Estado existir é necessário que ele tenha o seu próprio território, que ele tenha a sua soberania, tenha uma cidadania, e esse Estado deve ser autoridade máxima na área que ele corresponde, ele deve ser soberano sobre aquele território. Então, o Estado é um conjunto de organização, um conjunto administrativo e político cuja existência necessita de território, uma população e uma soberania, ele deve mandar sobre esse território e essa população. Já o governo é apenas uma parte do Estado, então a gente tem o Estado brasileiro que representa toda a estrutura governamental brasileira, toda a parte política, a parte judiciária, a parte legislativa, tudo isso é um Estado brasileiro que tem o território brasileiro com a população brasileira, a soberania brasileira. O governo é uma parte desse Estado. é uma das instituições que compõem o Estado de forma transitória. Então, o governo pode mudar, mas o Estado permanece. Sempre vai ter a estrutura estatal ali de alguma maneira. País é um território com organização política própria. Esse território é geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com história própria. Então, a gente tem o país Brasil que tem um povo com história própria, povos, muitos povos com cada um com sua história que estão delimitados sobre um território, com uma organização política própria. E nação é uma união de pessoas, geralmente de um mesmo grupo ético, então, por exemplo, nação dos judeus, nação dos curdos, que falam o mesmo idioma, tem os mesmos costumes, formando assim um povo. Uma nação se mantém unida pelos hábitos, tradições, religiões, língua e consciência nacional. Nem sempre uma nação vai ter um estado ou um país. Existem povos no mundo, como os curdos, por exemplo, que estão espalhados por um mundo. Eles são uma nação, porque eles falam o mesmo idioma, tem os mesmos costumes, hábitos, tradições, religiões, língua, consciência nacional de que eles formam uma nação, um grupo, mas eles não têm ainda um território deles para viver, que eles podem dizer que são deles, um território com soberania, delimitado e tal, eles não têm um país, eles são uma nação apenas. No mais, por hoje é só, tem uma excelente prova de geografia, tentei resumir aqui ao máximo esse assunto, e até a próxima.